Estamos de volta e olha só, as tecnologias estão chegando com tudo e os podcasts estão fazendo sucesso no mundo todo. Agora já imaginou falar de finanças de um jeito simples e fácil? Hoje nós convidamos o Henrique Botti, ele que tem um podcast que ajuda as pessoas a falarem um pouquinho mais sobre esse tema, que às vezes é bem complexo e muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Henrique, a primeira coisa que eu queria saber é de onde surgiu essa ideia de um assunto como esse? Perfeitamente, inclusive muito obrigado aqui por todos vocês, vai ser um prazer estar batendo esse papo aqui com você. Bom, o podcast surgiu inicialmente da ideia do meu sócio, a gente sempre teve essa veia no digital para falar sobre investimento, mercado financeiro, empreendedorismo. E nós, sendo jovens, nós pensamos, nós vemos grandes canais de influenciadores, mas não tem um podcast de jovens empreendedores para jovens empreendedores. E a gente querendo abordar mais essa veia aí do digital, por que não começar um podcast? Então começou essa ideia, meu sócio foi ele quem me chamou, e hoje a gente está tocando esse projeto aí, inclusive quinta-feira, sexta-feira, eu vou estar indo para São Paulo já, para a gente já gravar o terceiro, quarto episódio aí desse podcast incrível. E o legal do podcast que mostra que independente de idade, pode dar, é fácil entender. Você tem 17 anos, jovem ainda, falando de um assunto complexo, então é fácil entender sobre finanças ou não? Precisa aí um pouquinho de estudo, um tempinho, como é que funciona? É, o intuito, né, realmente do podcast é a gente falar, eu sempre gosto de fazer as coisas natural. Eu comento isso aí bastante, porque eu acho que quando é natural, é mais gostoso de aprender, é mais gostoso de ensinar. E é sim, tá? É para qualquer um aprender mesmo. Eu creio que alguns aprendem com mais facilidade, às vezes por conta dos assuntos de casa, né? A gente vê as famílias brasileiras falam um pouco sobre dinheiro, né? Então a gente vem com essa linguagem mais fácil mesmo, para todo mundo pegar. Alguns precisam de mais tempo, outros não, mas é uma coisa para todo mundo mesmo. Você falou que as famílias falam um pouco sobre esse assunto. É importante isso já começar já desde a base, já incentivando a molecada aí, os jovens, adolescentes, a entender e a querer estudar sobre isso. Isso, na verdade, eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental, porque eu falo muito isso daí, né, no... Isso deveria ser ensinado desde a base, né, lá no pré, no colégio, né? Porque o assunto dinheiro, ele é muito, como se fala, é meio que um tabu na nossa sociedade aqui no Brasil, por conta de ser algo que as pessoas... Nós vemos muitos brasileiros com inveja das pessoas bem-sucedidas, né? Então o dinheiro sempre foi um tabu na nossa sociedade. E ir tirando, desconstruindo essa coisa ruim que o Brasil construiu, né, é uma das coisas que a gente vem trabalhando para fazer, sabe? Deixar o assunto dinheiro cada vez mais natural dentro das casas brasileiras. Agora, entrando nesse assunto dinheiro... Dinheiro. E aí mexeu no bolso, mexeu com todo mundo. Eu quero saber, hoje, nos dias atuais, com tudo que a gente está vivendo, guerra, o aumento no combustível, salário continua a mesma base, praticamente. É o momento ideal para se investir ou é o momento para segurar um pouquinho? Perfeito. Foi muito bom você tocar no assunto salário, porque o que a gente acontece, o que a gente vê, na verdade, é assim, né? É aumento de preços, né, inflação com menos solta e o salário no mais baixo possível. Salário mínimo no Brasil gira em torno de 1.100, por aí, né? Então o que acontece é o quê? O investimento, ele vem para solucionar essa dor. Qual que é a dor? A gente sofre de uma queima de dinheiro. Ou seja, se você deixa o seu dinheiro parado em conta corrente, na conta do banco, automaticamente você está queimando o seu dinheiro. Para quê? Para a inflação. O investimento, ele vem para curar isso daí. Como é que a gente não queima dinheiro? Vamos investir. E quando eu falo de investimento, eu não estou falando só de bolsa de valores, né? Pode ser um empreendimento, pode ser bolsa, pode ser um tesouro direto, entende? Realmente é da base, mas o investimento sim. Não existe a hora, certo? Algumas horas são mais benéficas, né? Em alguns momentos mais estáveis, de mais estabilidade, mas sempre é uma hora e sempre tem oportunidades para se aproveitar, entende? A gente vê aí muitos pais apostando na poupança como um investimento futuro para os filhos. Hoje, a poupança ainda é viável? Compensa ainda a gente continuar mantendo ela aí para um futuro? Ou já tem opções melhores? Então, eu falo bastante de poupança, né? Inclusive é uma coisa que muitos influenciadores de finanças falam, batendo na poupança, né? E, na minha visão, a poupança hoje, né? Se a gente for considerar a taxa Selic que está em 11,25, se eu não me engano, a gente tem um rendimento da poupança de 0,5% ao mês. Então, a gente pode considerar isso aí um bom rendimento, para falar a verdade. A gente chegou num patamar em 2020, onde a taxa Selic estava na casa de 2,25. O rendimento da poupança estava horrível. Agora, eu considero um bom rendimento. Mas, mesmo tendo um bom rendimento agora, a gente vê oportunidades melhores, certo? Não é uma coisa altamente descartável. Se você fala assim, não, não pode investir em poupança. Mas, por exemplo, igual eu estava citando, o Tesouro Direto Selic é um investimento com muito mais segurança, que, basicamente, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Basicamente isso. E ele vai te devolver esse dinheiro com acréscimo de juros, né? E é uma oportunidade melhor do que uma poupança, que é bem mais fácil, né? Inclusive, foi um dos únicos investimentos confiscados, lá na época do ex-presidente Collor. Então, eu considero alternativas melhores aí, entende? Quando a gente fala em finanças, é um mundo gigantesco. Tem muito assunto ainda para conversar. Aqui nós temos pouco tempo. Mas para quem quer conhecer mais, ouvir, entender mais sobre esse assunto, como é que encontra vocês? Tá. Você pode encontrar a gente no Instagram, é BirdCash, lá do nosso podcast. Também nas minhas redes sociais, Henrique Bot Underline. Lá a gente aborda, principalmente, conteúdo sobre investimento, no caso do mercado financeiro, bolsa de valores e empreendedorismo também. Para quem quer investir, dá para começar. Dá para começar, tranquilo, sem problema algum. Muito obrigado. E fica aí, a gente fica com as portas abertas para você voltar mais vezes, para a gente falar específico de poupança e outros investimentos também. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Valeu. Tchau.